Bom dia, queridos irmãos! Neste sábado, dia 13 de julho, hoje é o grande dia da aprovação definitiva da Missão Belém e do seu Estatuto. Nos encontraremos todos na Catedral da Sé, às 15 horas, para participar da grande Missa de Ação de Graças pelos 19 anos da Missão Belém e pela acolhida definitiva da Igreja ao Carisma da Missão Belém. Irmãos, nos preparamos intensamente nesses 15 dias para viver esse extraordinário momento de graça. Quem mora longe poderá acompanhar pelas redes sociais, mas toda a Missão Belém se unirá em peso ao redor do altar da Catedral de São Paulo para oferecer a Jesus a vida desses 19 anos e o futuro, sobretudo dar o nosso sim. Nessa Missa, 70 irmãos inseridos e raios de luz, que sustentam as casas de acolhida e os grupos de evangelização, irão professar suas promessas. Outros 25 estão se preparando na Itália para esse passo. Cerca de 100 leigos consagrados à causa do Evangelho e do Reino de Deus irão renovar publicamente o seu compromisso com Deus. Junto a eles, todos nós também renovaremos o nosso sim a Deus, que nos chamou, e consagraremos o futuro da Missão Belém a Maria, nossa Mãe e verdadeira fundadora. Vamos viver com intensidade cada minuto desse dia, para que seja uma oração constante que nos prepara à Santa Mesa das 15 horas. Vamos agora meditar a palavra e fazer o nosso diário espiritual sobre o trecho de Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Estamos perto da festa de Nossa Senhora do Carmo e queremos viver esse grande dia em comunhão com ela, que consideramos a nossa Mãe fundadora. Temos plena consciência que Maria quis a nossa família e nos aponta o caminho, viver a vontade de Deus como ela fez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faça a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com estas palavras, Jesus fala claramente que não existem somente os laços de sangue de pai, mãe, irmãos, mas declara solenemente que a fé cria laços mais fortes do que os naturais. Jesus afirma que a fé cria os vínculos que existem no céu, que continuarão pela eternidade, os vínculos da família do céu. E Maria é o primeiro exemplo disso, modelo para todos nós cristãos. Hoje, dia da aprovação definitiva da Missão Belém, estamos conscientes de que estes laços nascem porque temos uma mãe que nos ama, que nos gerou e nos cria. Queremos antecipar neste dia a festa de Nossa Senhora do Carmo para agradecer a Maria que quis a Missão Belém e nos lançou nesta aventura com o grande sinal da roda no céu de Medjugorje. É bom e necessário parar e refletir com profundidade sobre as palavras de Jesus. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Com essas palavras, Jesus não está desprezando de jeito nenhum a sua querida mãe, Maria, que lhe deu a vida física, nem seus parentes. Mas ele afirma com clareza que os vínculos de sangue são um rascunho a respeito dos vínculos do céu. Aliás, se os vínculos da carne não se convertem em vínculos do Espírito, eles definharão e se extinguirão. Jesus está afirmando que Maria não é a mãe dele somente porque o gerou, mas sobretudo porque faz a vontade do Pai. Antes de gerá-lo fisicamente, Maria gerou Jesus no seu coração, na sua alma, e se não tivesse esse abandono total à vontade de Deus, de nada adiantaria o restante. Sem a geração espiritual, de nada adianta a física. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que isso significa concretamente? O que isso significa para toda a missão Belém? É claro, quem se esforça de viver a palavra, quem se esforça para abraçar todo dia a palavra de Deus, constrói sem perceber um vínculo fortíssimo com seus irmãos, não somente com Deus. Vamos dar um exemplo. Deus é o Sol da nossa vida. Seus raios são a sua vontade. Cada um de nós é tocado por um raio específico. Se trilharmos este raio, caminharemos em cima da sua luz e alcançaremos Deus com certeza. Quanto mais os raios se aproximam do Sol, tanto mais se aproximam entre eles. até entrar dentro do Sol e ser uma coisa só com o Sol e entre si. Este é o fruto de caminhar em cima da vontade de Deus na nossa vida. Fazer a vontade de Deus nos torna um entre nós e com Deus. Quem não trilha a vontade de Deus, mas pretende fazer o que lhe dá na telha, seguindo suas vontades humanas, se torna um meteorito louco, disparado no universo, que bate em todos os cantos, choca com tudo e todos, até desintegrar-se. Vamos dar um outro exemplo, o pipa. Ele precisa de uma linha que o puxe, se quiser voar. Essa linha é a vontade de Deus. Quando uma pessoa corta essa linha, inevitavelmente precipita, igual a um pipa enlouquecido e desgovernado. Se um pipa falasse, eu não quero ficar escravo dessa linha, eu quero voar do meu jeito, eu vou cortá-la, coitado desse pipa. A vida do pipa é a sua linha. A vida do homem é a vontade de Deus. A vida da missão Belém é fazer a vontade de Deus. Sem isso, a missão Belém definhará, murchará e morrerá. Fazer a vontade de Deus é o específico do cristão. A fé não é algo de intimista, pessoal, incomunicável, mas, pelo contrário, é família, é partilha, é comunicação da minha experiência profunda e pessoal com Deus. Não existe somente eu e Deus, mas eu, Deus e meus irmãos. Existe a família de Deus que se reúne ao redor de uma grande e maravilhosa mãe que é Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, mãe do corpo de Cristo que é a igreja que somos todos nós. Nós precisamos levar muito a sério isso. Somos o único corpo de Cristo e não podemos esquartejar este corpo jogando o fígado de um lado, o cérebro do outro, as pernas para o outro. Ainda menos podemos isolar os órgãos do corpo. Ou eles funcionam juntos ou chegar a morte para o corpo inteiro. Portanto, hoje, o nosso propósito pode ser refletir como eu estou obedecendo a vontade de Deus na minha vida, como Maria fez. Será que eu continuamente me pergunto o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como eu estou vivendo Sua Palavra todo dia? Como é o meu laço com Deus? Eu sinto que Jesus é meu irmão de sangue? Vamos deixar um minutinho para refletir sobre isso. Amém. Deus é o nosso Pai e Maria é a nossa Mãe, a Mãe que Jesus deu a cada um de nós na cruz. Se não nascer família entre nós, laços fortes, humanos, divinos, carinhosos, verdadeiros, se não acontecer isso, significa que estamos bem fora da vontade de Deus. Significa que não estamos vivendo a vontade de Deus, que estamos nos iludindo de colocar em prática o Evangelho, porque o Evangelho cria sempre família entre nós. Como os discípulos no cenáculo, hoje nos reunimos ao redor de Maria, nossa querida Mãe, estrela da evangelização, farol para todos os que desejam anunciar Jesus a esse mundo escuro. E retornando à palavra de Jesus, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, podemos entender que Jesus veio neste mundo para construir uma nova família, novos laços, novos vínculos, bem mais fortes e definitivos do que os vínculos de sangue. A vivência pessoal empenhada da palavra de Deus todo dia cria a verdadeira família entre nós. Esta é a vida da Missão Belém, uma grande família para quem não tem família, família de Deus para quem não conhece Deus, que seja um para que o mundo creia. A unidade construída ao redor do nosso Pai do Céu, encarnando a sua vontade, nos torna uma só família e como família podemos nos oferecer ao mundo, falar ao mundo, anunciar Jesus ao mundo. Deus é o nosso Pai e Maria é a nossa mãe, a mãe que Jesus deu a cada um de nós na cruz. Se não nascer família entre nós, laços fortes, humanos e divinos, carinhosos e verdadeiros, se não acontecer isso, significa que estamos bem fora da vontade de Deus, significa que não estamos vivendo a vontade de Deus, que estamos nos iludindo de colocar em prática o Evangelho, porque o Evangelho cria sempre família entre nós. Como os discípulos no cenáculo, hoje nos reunimos ao redor de Maria, nossa querida mãe e fundadora, estrela da evangelização, farol para todos os que desejam anunciar Jesus a este mundo escuro. Com tudo isso no coração, irmãos, vamos ler novamente o trecho que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos agora anotar as frases da meditação ou do Evangelho que mais nos tocam. amém. 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 Podemos, neste momento, escolher o propósito que mais nos ajude a receber das mãos de Deus tudo o que neste dia virá, em especial o grande dom da aprovação definitiva. Podemos também nos perguntar o que Jesus faria no meu lugar hoje, o que Ele deseja de mim. Amém. Amém. Vamos refletir mais um pouco em como podemos viver concretamente a vontade de Deus hoje. Amém. Amém. Praticar a vontade de Deus nos torna filhos de Maria. Paz e alegria a todos. Amar a vontade de Deus constrói a família de Deus entre nós. Paz e alegria a todos. E até breve, irmãos. Vamos nos organizar para estarmos todos presentes às 15 horas na Catedral de São Paulo, na Praça da Sé, para nos consagrar a Jesus e a Maria e expressar a nossa imensa alegria por fazer parte da família Missão Belém. Paz e alegria a todos. A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação Exprime nossa vocação E do coração de Maria A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação Nasce o Senhor Nasce o Senhor E na santa pobreza Se revela O mais perfeito amor 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 O mais perfeito amor